E vamos que vamos com as promoções de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal Estamos aqui com a CS10 pessoal Essa caminhonete aqui é uma caminhonete a diesel com 180 cavalos de potência Essa aqui é uma LTZ A diesel 2.8, está para vender aqui em Brasília Eu sou o Alexandre dos Carros, sou o vendedor de veículos Corretor Inventei esse canal para estar filmando os carros aqui E estamos conseguindo vender Então está dando certo o nosso trabalho, né? Olha aí, a viúva de roda Ela está com dois pneus fracos ali na frente O pneu está meio gasto Deixa o joinha, deixa o like Vamos mostrar para vocês Não, não quero não Os pneus dela da frente estão um pouquinho gasto Entendeu? Esse aí é o único defeito que eu estou vendo nela Vai ter que botar dois pneus Mas o preço dela está um preço muito bom Já já vou falar para você Fica no vídeo Preço bem acessível Não tem defeito na pintura, pessoal Essa aqui é a LTZ É uma das completonas Motor 2.8 Está show de bola Só colocar dois pneus na frente ali Acabou o problema Amortecedor Para aliviar a tampa aqui Uma coisa muito boa Para se eu colocar isso aqui Não é carro de fazenda É carro só de cidade Não é carro batido Ela não é batida Já abri aqui, já reparei Depois nós vamos abrir o capu dela Ó, estrivo lateral Banco de couro Automática 4x4 Completa de tudo Selos de originalidade Esse carro aqui é 2013 Ela é 180 cv de potência 4x4 Automática Multimídia Piloto automático Os bancos de couro dela Está perfeito A caminheta está bem inteira, pessoal Super conservada Tem proteção aqui Para não sujar o carpete Vamos ver a parte de trás aqui Olha os bancos dela Está perfeitinho O carro está zerado Muito novo Única coisa Botar dois pneus na frente só Entendeu? E o valor desse veículo aqui Normal É uma média de 115 Nós estamos fazendo a 108 mil Entendeu? Porque tem que botar dois pneus Então tem um desconto Ela vale 115 Nós faz para você a 108 O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Aqui é o lugar certo Para você comprar seu veículo Entendeu? Está um preço bom mesmo O carro de particular Rapaz não mexe com o carro Está aqui meu telefone Dá pausa no aparelho Na TV e me chama Beleza? E tem essa outra aqui também Que eu já filmei em outro vídeo Essa aqui é 2021 O valor dessa caminheta Tem aqui 174 mil Essa aqui também é completa de tudo Então aqui tem caminhonete Para você escolher um monte Mas o vídeo mesmo é dessa daqui 108 mil reais 2013 a diesel 2.8 automática Completa de tudo Gostou? Não passa a vontade Está aqui meus telefones Está pausando o aparelho Na TV Chama nós Caminhonete boa viu Isso aqui você não perde a viagem Para vir comprar não Deixa o like Se inscreva no canal Resulto misturado aí Fala galera Beleza? Alexandre dos Carros Estamos aqui no ferão de carros Aqui em Brasília Como sempre Vamos começar um vídeo aí Estamos com essa S10 aqui 2021 Está com 114 mil quilômetros rodado Essa aqui é a LTZ Completona essa daqui Mete nova nova Segunda dona Entendeu? Olha que caminhonete Show de bola Está para vender aqui Conversei com o rapaz E peguei esse carro para vender 2021 XLT É não LTZ Que é essa aqui XLT Isso aqui é LTZ Completona Já já vou falar o preço para você Filmar que caiu O telefone nosso está aqui Está pausando o aparelho Na TV Me liga Vamos filmar o carro bem detalhadamente Se tiver algum defeito Eu vou mostrar A gente mostra os defeitos E mostra as qualidades do veículo Está com 4 pneus 0 Roda a área 18 O estepe também é novo Olha a pintura dela Impecável 4x4 LTZ Uma das mais completas Que tem Depois dessa aqui Só vem a High Country E esse carro está com apenas 114 mil quilômetros rodado Olha que carro novo Não vi defeito pessoal Só vi qualidade Já vou falar o valor para você Olha que carro muito bom Não é usado em fazenda É um carro usado só em cidade Aqui de Brasília É difícil ter Estrada de chão aqui Entendeu? Então é um carro show de bola Está um pouquinho sujo Um pouquinho empoeirado Você está vendendo para o tubo aí E aí Bom meu querido Abre para nós Para nós filmar aqui dentro Vamos abrir aqui Para filmar a parte interna Do veículo Para vocês darem uma olhada Olha o painelzão Olha pessoal Vamos filmar a parte interna Do veículo Aqui é o banco de couro Automática LTZ 4x4 Multimídia Esse carro aqui é Completo de tudo Está com apenas 114 mil quilômetros rodado Carro novo demais Conservadíssima Olha aí Show de bola E o preço dela Está muito bom Viu pessoal O carro custa uma média De 179 Nós está vendendo Por 174 mil 174 5 mil reais Mais barato E esse carro aqui É o seguinte Está com 114 mil quilômetros rodado Ela é 2 mil e 21 Então ela não está Muito rodada não Está com 5 pneus novos Estrivo lateral Vamos filmar aqui A parte aqui Rapaz olhando aí Está um pouquinho sujo Só tem que dar uma lavada Mas não é batida O carro todo original Motor 2.8 200 cavalos de potência Anda muito Show de bola Espelho cromado Olha que carro novo Aí quando ela funcionou Ela carregou 5 mil reais Mais barato Do que na tabela Fipe Pessoal Quem quiser comprar O carro está aqui Em Brasília Distrito Federal Se você gostou Você me liga Chama nós aí Caminhonete Eu vou falar para você Eu não vi defeito não Só vi qualidade Ela só tem que dar uma lavadinha Só Mas a caminhonete é boa Muito boa mesmo Banco elétrico também Foi bom eu abrir a porta aqui Eu já mostro para vocês Aqui o banco elétrico Funcionando direitinho Piloto automático 114 mil quilômetros 174 mil reais Um carro que custa 179 Então é uma grande oportunidade Que você não pode perder Beleza? Gostou do carro? Chama nós no zap O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Aqui é o lugar sério Para você comprar Veículo Está aqui meus telefones Dá pausa no aparelho Ou na TV Me liga Qualquer carro que você precisar Dá um alô para mim Se eu não tiver Eu consigo Sempre eu filmo aqui no feirão Tem vários tipos de veículos Vou ver se eu consigo Filmar essa estradinha aí Beleza? Alexandre dos carros Um joinha para nós aí Deus abençoe a cada um Olha aí pessoal Começando mais um vídeo Mais uma promoção De veículos aqui Pessoal é o seguinte Essa Hilux aqui É 2014 Ano e modelo Caminhonete que custa 145 mil Estamos vendendo Por 125 mil reais Essa caminhonete É o seguinte Ela tem um histórico Que ela foi roubada Na época Tinha seguro Aí o seguro Pagou ela E ela marca no documento Recuperada de sinistro Mas esse carro aqui É um carro extra Um carro muito novo Está sendo vendida Por 125 mil E hoje nós vamos Abaixar o preço dela Que vamos botar Por 123 Para torrar Entendeu? O carro está aqui Em Brasília Distrito Federal Ela é 2014 2014 Está com 4 pneus novos Os pneus dela Tudo zero Foi gasto 5 mil reais Com pneus E nós vamos Fazer 123 mil Só que ele não faz Mendes Esse preço aí Já é O limite Para vender Entendeu? É preço para vender Ela vale 140 145 Só porque ela Marca no documento Recuperada de sinistro O seguro paga Mas o seguro faz Isso aí Ele coloca no documento Recuperada de sinistro Entendeu? Olha aí pessoal Isso aqui é 3.0 A diesel Banco de couro Banco elétrico Olha o banco dela Está perfeito Não tem desgaste nenhum Sendo vendida Bem mais barato Eu já vendi Dessa caminheta De 140 mil Não foi uma não Foi várias Essa aqui faz 123 Hoje para vocês Beleza Ela está com Quantas mil rodadas Mesmo amigo? 243 mil Ela está com 243 mil Ela foi roubada Tinha seguro Aí o seguro Achou o veículo E já Devolveu para o dono Aqui E ele fez ela Hoje 123 Abaixou mais dois Aí Beleza Quem quiser comprar Entrar em contato Comigo Ó Estou vendo aqui O carro não é mexido O carro não é batido O carro está no nome do rapaz Documentação Tudo em dia Tudo pago O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Pessoal Isso aqui é uma grande oportunidade Você quer um carro para uso? Está aí O carro que custa 145 Você vai levar para o 123 Olha Está aqui o preço Olha Só de me ligar Primeiro Só deixando os carros Sou vendedor e corretor Vendo carro para todo o país Usando o nosso canal Do YouTube E tem essa S10 Aqui também Em 2011 Ela vale 75 Nós estamos vendendo Por 68 Ela é muito nova Eu já tenho o vídeo Mais detalhado dela Único dono Até o para-bris Dela original Beleza? Carro que custa 75 mil Nós estamos fazendo Por 68 4x2 A diesel Colina Mas o vídeo É para esse aqui 123 mil 2014 Completa Me liga pessoal Deixa o like O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Uma pessoa Cada um de vocês Mais uma promoção De veículos Estão com essa S10 2011 Colina 4x2 A diesel Motor 2.8 Esse carro aqui É o único dono Pessoal Pensa na caminhonete Nova Inteira Olha os pneus Da caminhonete Aro 16 Colina Essa pintura dela aqui É toda original De fábrica Ela é turbo Eletrônica 4x2 Não é traçada Essa caminhonete Aqui foi comprada Para andar Só em asfalto Não é carro De comprar Para fazenda Não Porque geralmente As caminhonetes Que andam em fazenda São traçadas E essa daqui Ela é inteira Olha que pintura Não tem um defeitinho Na pintura Nada Show de bola O rapaz Falou para mim Que é o único dono Olha aí Olha que nova Essa caminhonete Show de bola Track lock É uma caminhonete diferenciada Isso aqui Eu vou falar para você Olha os pneus dela Tudo zerado Estrigo lateral 4x2 Se você não precisa De tração É a caminhonete Ela não tem Vida elétrica Vou baixar o som Para não dar direitos Autorais Olha os bancos Da caminhonete Tudo zerado Olha os selos Aqui 2011 2011 N modelo Tem até plastiquinha Aqui Boa caminhonete Inteira Essa é uma caminhonete Inteira Conservada Está com 200 mil Km rodado 200 mil km Original Só faltou ter a tração Para quem gosta De tração Agora para quem não gosta É o carro Olha o teto dela Limpinho 200 mil km Olha tudo Zincadinho A tinta Nem regulada A porta Não foi Essa é uma caminhonete Nova inteira Deixa eu abrir O cabelo Olha o vidro dela Da frente Tudo original Nunca quebrou O vidro Olha o meu telefone Qualquer coisa Dá pausa no aparelho Na TV Chama nós Até o para-brisa Sinal que o carro Nunca andou Em fazenda Olha os farol Da caminhonete Tudo original Tudo marca Valeu Não é trocado Não pessoal Esse farol Aqui é original De fábrica A pintura Dessa caminhonete É original Ela não foi Pintada não Deixa eu abrir Esse cabu Abrimos aqui O cofre Do motor Motor 2.8 2011 É a última S10 Desse modelo Aqui Olha como é Como é T0 Todos os selos Novos Essa é difícil Não tem duas Em Brasília Nesse estado Aqui não Essa caminhonete É extra Nova mesmo E essa aqui É boa Porque não é 4x4 Não tem problema De estragar a tração Não tem problema De roncar o rolamento Da roda Porque a traçada Você sabe Porque ela ronca Muito o rolamento Da roda Olha Essa aqui Tem a PS A net Completona E o preço Imperdível Pessoal Já vou falar Para você Beleza Essa caminhonete Aqui é nota 10 Até o para-brisa Dela da frente É original Olha Net extra Sabe o que é extra Jamais você vai chegar Aqui em Brasília E vai perder Sua viagem Enquanto você Vim comprar ela Aqui Pessoal O seguinte O valor da caminhonete 68 68 É o valor Dessa caminhonete Aqui Só que ele não faz Menos Porque ele queria 70 Aí eu conversei Com ele Antes de fazer O vídeo Derrubei 2 mil Consegui tirar 2 mil reais Dessa caminhonete Agora vou falar Para você Ela vale 68 Toda hora Toda hora As caminhonetes Aqui Se ela fosse Traçada Ela valia Até 80 mil Ela conserva Dela Ele está fazendo Para os 68 mil Agora é o seguinte Se você quiser Comprar Você não demora Ligar não Porque essa aqui Eu vou falar Para você Ela vai vender Rápido Porque Se eu achar Alguma pessoa Que está interessada Comprar uma caminhonete Nova Com uma caminhonete Extra Está aqui 68 mil Me liga Pessoal Está aqui o telefone Dá pausa Na parede Ou na TV Chama nós O carro está aqui Em Brasília Distrito Federal Aqui é o lugar certo Para você comprar Seu veículo Qualquer carro Que você precisar Fala comigo aí A gente tem vários Tá Deixa um joinha Deixa um like aí Essa aqui está No preço Me liga rápido Não demora não Só você perde ela